Deçava-me, papo de, por que ele não é barro, já não quer o arama, não é de Jicodinho vai ser da minha estúdia, porque Ajei dheira-dheira balanjata, deçava-me, papo de Ajei dheira-dheira balanjata, deçava-me, papo de Ajei dheira balanjata, deçava-me, papo de Ajei dheira-dheira balanjata, deçava-me, papo de Ajei dheira balanjata, deçava-me, papo de Ajei dheira balanjata, deçava-me, papo de Amém. Amém.